Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês E a luva que eu vou mostrar para vocês hoje é uma relíquia Galera, é uma luva da Adidas de 2008, tá bom? Uma luva que tem 13 anos de existência, mas que ainda é uma luva incrível É uma luva bastante curiosa, tem algumas diferenças assim para as luvas atuais Que eu quero compartilhar aqui com vocês Hoje eu apresento para vocês a Adidas Response G3S SMU do Frank Host Fica ligado no vídeo, depois da vinheta É isso aí galera, obrigado a vocês que estão assistindo o nosso canal Que estão comentando, estão deixando o like É muito importante para o canal pessoal, então faz isso Deixa o like, curte, se inscreve e tudo mais aí no vídeo, beleza? Olha só, é uma luva da Adidas pessoal que eu trago hoje Olha aqui essa embalagem, olha a luva que tem aqui dentro Calma, calma, não é apenas uma luva antiga, não é apenas uma relíquia É uma luva SMU SMU porque é uma luva que foi feita exclusivamente para um goleiro profissional No caso aqui, é o goleiro alemão Frank Host Vamos lá, antes de começar a analisar a luva Eu queria falar o que é uma SMU SMU é uma luva feita exclusivamente para um goleiro profissional Ou seja, ela é feita com tudo o que ele precisa Se ele gosta de uma munhequeira maior, eles colocam uma munhequeira maior Se ele gosta de uma palma diferente, com um whole finger, um negativo Ele escolhe tudo o que ele mais gosta na luva E a marca faz exclusivamente para ele E essa aqui é uma SMU, né? Produzida especialmente para o goleiro Frank Host Então, não existe uma outra luva da Adidas Response igual a essa Tá bom? Isso é muito legal Afinal, quem é o Frank Host? O Frank Host é um goleiro alemão que já jogou em grandes equipes do futebol alemão Como o Werder Bremen, o Schalke 04, o Hamburgo E também a seleção alemã em 2002 e 2003 Na época que ele usou essa luva, em 2008, ele jogava pelo Werder Bremen Vamos lá, como que eu consegui aqui essa luva, pessoal? Eu consegui essa luva com o meu amigo Francisco Que é meu parceiro já de muitos anos Que também é colecionador de luvas Obrigado, Francisco, pela parceria A gente fez um negócio aqui nela E essa luva aqui vai estar à venda no meu site Tá bom? Então, se você gostou da luva, você fica atento Corre lá no site que ela vai poder ser sua Beleza? Vamos então abrir aqui esse pacote E conhecer aqui essa luva que é bem diferente, galera Olha só que bonitinha que ela é, galera Olha só essa palma diferente Puxa, cara, vocês vão ver Vocês vão ver tudo Vocês vão ver tudo Vou mostrar tudo pra vocês Vamos começar analisando o dorso, galera Como vocês podem ver aqui Apesar dela ser um modelo response Ela é da linha Clima Cool Que seria uma linha que traz mais transpiração Que traz melhor transpiração devido aos tecidos E aos cortes que a luva tem aqui Vamos olhar aqui esse modelo Primeiramente pelo dorso A gente tem aqui uma peça de látex Toda recortada, toda desenhada E riscadinha A gente já tem um micromesh nessa região Também micromesh entre os dedos Temos aqui o polegar Todo envolto em látex O mesmo látex do dorso Pega aqui o polegar Tem um mini hole finger aqui da palma Olha só, aqui na cinta A gente já vê o nome dele Frank Host E a sua assinatura Vamos abrir aqui Vocês vão ver que a cinta é em látex natural Olha, tem a tinta É uma bola da Adidas aqui Bem interessante Uma munhequeira de excelente qualidade Muito, muito boa mesmo Agora a gente passa para a palma Olha só, gente Não sei se dá para ver na câmera Mas esse látex Ele é todo onduladinho Aqui, ó Tem umas ondulações É bem diferente Quando você pega na mão Você já vê, ó Ela vem no corte flat São 3,5mm Aproximadamente de látex, né Então é uma luva que vai ter Um bom amortecimento E dá para vocês verem, pessoal Quando você cuida bem da luva Olha como ela está preservada Ela está nova, gente Olha, ela tem 13 anos E ela está completamente nova Olha que loucura Vamos calçar e ver como ela fica? Olha só como ela fica bonita na mão, galera Nossa, linda demais Demais, demais mesmo E super confortável Galera, é uma luva que se você quiser usar Você pode usar ela tranquilamente Mesmo sendo 2008 É uma luva que vai garantir muita segurança Para você durante os jogos Vamos falar aqui do tamanho dela Ela é tamanho 9 E ela ficou perfeita na minha mão Ou seja, é um tamanho 9 real Eu uso 9 e ela ficou certinha Vamos fazer um pequeno teste de gripe? Olha aí, galera Eu não fiz lavagem nela ainda Depois da lavagem Ela vai ficar ainda melhor E aí, gostou da luva? Quer comprar a sua? Eu vou disponibilizar esse par À venda lá no meu site Então se você gostou Você corre Porque é o único Tá bom? Se não comprou Não compra mais Pois é um modelo raro Tá bom? Então, pessoal Não esperem que seja barato Afinal, é um modelo raro Para colecionadores Tá bom? Quer conferir? Entra no link Que eu vou deixar aqui na descrição E garante a sua E aí, gostou do vídeo? Deixa aquele like Porque ajuda muito o canal Se inscreve se você não é inscrito E eu vejo vocês no próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.